Olá, galera! Aqui é a Reva e vai fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui hoje com a professora malvada, porque hoje, gente, hoje eu vou revelar o segredo da professora malvada. Peraí, que eu acho que o som tá muito baixinho. É isso mesmo, gente. Hoje nós vamos revelar o segredo da professora malvada, galera. Já vai deixando muito like, gente. Já vai se inscrevendo no canal. Gente, deixa o like mesmo, que ajuda muito o canal. E ajuda muito quando vocês compartilham os games com os amigos, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E hoje nós vamos revelar o segredo dela. Então, a palavra secreta vai ser segredo, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem segredo vão ganhar coração. Bom, galera, foram muitas pessoas. Então, quando são muitas pessoas ao mesmo tempo me falando a mesma coisa, eu não coloco o comentário aqui porque eu acho injusto. Senão eu teria que colocar de todo mundo. Mas muita gente me chamou atenção pra uma coisa no porão da professora malvada. E nós vamos averiguar essa coisa no porão pra descobrir o segredo dela. E depois nós vamos espionar a casa dela pra descobrir mais coisas sobre o segredo dela. Bora lá, gente. Eu vou entrar aqui numa fase facinha, que ela fica de fora, ó. Que é o Samba F Disaster. Pode ser qualquer fase, tá, galera? Mas eu decidi essa fase porque ela fica mais de fora. E a gente vai mostrar, eu vou mostrar aí pra vocês, gente, o segredo dela. Nós vamos tentar descobrir juntos por que que a professora malvada tá sempre mal encarada. Por que que a professora malvada é malvada, gente? Nós vamos descobrir isso hoje, galera. Então, primeiro, eu vou no lugar que todo mundo me falou. Que é ali no porão dela, que tem uma coisa muito curiosa. E eu quero ver aí com vocês, que tem a ver, com certeza, com o motivo dela ser tão malvada. E de todo mundo querer trollar ela, né, gente? Por ela ser uma professora bem assustadora e malvada, galera. Bom, galera, eu vou aproveitar que ela tá indo lá, ó, pra cozinha. E vamos lá, vou dar a volta aqui na casa pra gente poder ir pro porão pra ver essa primeira pista do segredo da professora malvada. E depois a gente vai dar mais uma fuscadinha aqui. E vocês podem me dar mais dicas, gente, do que que vocês acham do segredo dela. Se vocês acham que o que eu tô falando tá certo, o que eu tô falando tá errado, beleza? Beleza? Vai falando aí comigo e a gente pode fazer um parte 2, revelando mais mistérios e segredos dela, galera. Bom, peguei aqui a armadilha, mas eu vou com o lockpick na mão, só pra gente poder enxergar melhor, belezinha? Gente, olha que curioso. Vamos olhar com calma aqui. Primeiro a gente vai olhar isso e depois a gente vai analisar com mais calma. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, gente. Olha aqui. Tem alguma coisa aqui no chão. E é uma... como se fosse uma foto de um bebê, gente. Olha que coisa doida. É uma foto de um bebê. E muita gente me chamou atenção pra isso. Tá num porta-retrato. É um bebezinho. A gente não consegue chegar mais de perto, né? Eu tô pisando em cima. É uma foto de bebê. Eu não sei... será que essa bebê... A foto não me parece muito antiga, gente. Então essa foto daqui não deve ser da professora malvada de quando ela era um bebê. Eu acredito que essa foto seja da filha da professora malvada, gente. Olha só. Eu acho que a professora malvada teve uma filha com o carecão. Ou, de repente, ela foi casada com um marido que já morreu. Não sei o que vocês acham. E essa foto aqui é da filha dela. Por quê, gente? Porque tá muito nova essa foto daqui pra ser uma foto dela. É muito nova. Se fosse uma foto dela bebê, estaria mais velha, mais rasgada, mais amarelada. Isso não é muito estranho? Será que isso tem a ver com ela ser tão malvada, gente? Ainda temos aqui, ó... Esses quartos secretos, galera. Que a gente não consegue ver o que tem atrás. Será que aqui atrás era algum quarto de bebê? Não sei, gente. Eu acho isso muito curioso. Temos um outro quarto secreto aqui, ó. Cadê o outro quarto secreto, gente? Tem aquele dali. E... 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 Cadê o outro, gente? Cadê o outro quarto? Vamos procurar o outro quarto secreto. É por aqui, ali, ó. Esse a gente não consegue ver tão bem. A gente não consegue ver tão bem como a gente consegue ver no outro. Eu tô achando que ela tá vindo pra cá, hein, gente? E lasqueira, lascou, lascou, lascou. Lascou! Pula! Pula! Ai, vamos fugir, vamos fugir. Senão ela vai pegar a gente. E a gente não vai conseguir ver o mistério dela. Bom, gente. O que que eu vou fazer? Já mostrei essa foto de bebê aqui pra vocês. Tem uma outra foto. Tem outras coisas que a gente pode analisar aqui. Vocês concordam que é muito estranho, né, gente? Eu vou esperar ela subir pra gente olhar um pouco mais o porão. Vamos voltar lá. É muito estranho. Será que ela guarda mais alguma coisa aqui nesse porão? A gente já olhou todos os armários aqui, né, galera? Deixa eu levantar que eu agachei sem querer. E não tem nada nos armários. Nada. É apenas alguns armários velhos no porão. Quando a gente entra aqui, a gente já mostrou pra vocês que aqui dá um bug, né, gente? Temos o relógio antigo. Gente, é muito estranho. É muito estranho essa foto de bebê aqui. E olha só. Olha só, gente. Isso daqui não parece um carrinho de brinquedo também, ó? Galera, isso é um carrinho de brinquedo, não é? Olha só se não é um carrinho de brinquedo. Por que que... E o que que esse carrinho tá fazendo aqui, gente? Esse carrinho só pode ter sido da filha ou do filho dela, não sei. É muito estranho, gente. Ele também não está tão, tão velho a ponto de ser um carrinho da professora malvada de quando ela era um bebê. Tudo isso, gente, é muito misterioso. E olha só. Temos várias caixas, etc. Vocês já viram mais alguma coisa misteriosa? Eu vou dar... Ah, meu Deus! Ah, mamomis! Mamomis! Ah, ela me pegou, gente. Mas vamos voltar. Que eu tenho mais mistérios pra mostrar aqui pra vocês, beleza? A gente vai desvendar o segredo dela hoje. Vamos lá! Bom, galera, o que eu vou fazer agora é entrar aqui nesses quartos de baixo. Pra ver se a gente vê mais alguma foto, alguma coisa que nos ajude a desvendar esse mistério, beleza? Olha só. Aqui nós temos um quadro. Deixa eu ver se eu pulo aqui e a gente consegue ver melhor. E aqui, nesse quadro, que eu não sei se é uma foto ou um quadro, tem tipo uma casa no meio de um campo. Será que a professora malvada morava no campo, gente? Vamos olhar ali agora, aqui, ó. Olha só. Mais uma casa no meio do campo. Vocês já tinham analisado isso, gente? Será que tem mais alguma foto, alguma coisa por aqui? Olha. Aqui não temos mais nada, apenas esses quadros. Não estou vendo mais nada, ó. Mas vamos dar uma olhada agora aqui, nesse daqui em frente à mesa. Deixa eu ver onde ela está, pra gente não dar de cara com ela, gente. Ela está lá analisando os quadros dela, beleza. Vamos dar uma olhada agora aqui, gente. Olha só. Vamos pular aqui. Aqui, ó. Olha só. Não parece a foto da criança que a gente viu lá, gente? Olha só. Ou é uma foto... Não, gente. É uma foto de alguém mais velho, que lembra também a criança. Será que essa é a mãe da professora malvada? E a avó da criança que a gente viu lá embaixo, gente? Isso é o quadro de uma pessoa mais velha que não é a professora malvada. Vocês estão vendo? Será que é a mãe da professora malvada e a avó daquela criança? Ou sei lá, gente. Está muito, muito estranho isso, não está? Vamos ver o que mais que a gente vê por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa, assim, diferente, que a gente consiga analisar. Aqui eu acho que são quadros normais de natureza, ó. Vamos dar uma olhada. É um quadro de natureza. E ali mais um quadro de campo, né, galera? Mais um quadro de campo. Gente, essa pessoa daqui não parece muito com a foto do bebê? Será que são todos parentes? Será que ela é mãe da professora malvada? E a foto daquela pessoa lá embaixo é a filha da professora malvada? Será que é por causa disso, gente? Que ela é tão malvada? Será que ela, de repente, perdeu a família? Não dá pra saber, né? Essas pessoas não aparecem no game dela. Não aparecem que nem o carecão aparece. Que nem o vampiro aparece. E olha só, aqui nós não temos mais nada. Não é muito estranho ela ter tantos quartos numa casa, sendo que só ela mora sozinha? Será que já morou um monte de gente aqui com ela, gente? A gente fica nessa dúvida, né? Vamos ver pra onde ela tá vindo. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, que eu acho que ela tá vindo pra cá. E vamos analisar agora os quartos aqui, ó. Do lado esquerdo, beleza? Deixa eu ver onde ela tá. Ela tá indo lá pra esquerda. Eu vou abrir aqui. Beleza. E vamos aqui pro cantinho pra gente analisar agora aqui, galera. Ah, meu Deus! Ela tá vindo! Ah, não. Não tá vindo, não. Ela sentiu o meu cheiro, mas não tá vindo, galera. Olha só. Aqui nós temos um salão de jogos da professora malvada. Que ela nunca entra. Ela nunca entrou aqui, gente. Olha só. Tem máquina, tem sinuca. Quem já viu ela aqui dentro? Eu nunca vi. Vocês acham que a professora malvada que montou esse salão pra ela? Ou será que era pra outra pessoa, gente? Olha que estranho. É muito estranho, né? Ali nós temos mais um quadro de campo, muito parecido com aquele outro quadro. Aqui um quadro dela, gente. Ó. Uma foto dela. E ali outra foto dela, gente. Aquela pessoa na parede só pode ser parente dela, gente. Vamos ver aqui se aqui a gente acha mais alguma coisa. Olha, aqui parece que não tem nada, gente. A mesma foto de paisagem aqui, ó. Vocês estão vendo? E vamos ver se a gente acha mais coisas por aí, galera. Ela tá sentada lendo um livro. E eu vou vir pra cá, pra sala de jantar dela. Pra gente dar essa analisada aqui na sala de jantar. É muito grande a casa dela pra uma pessoa que mora sozinha, não é, gente? Olha só, mais quadros aqui. Quadros abstratos agora aqui. Eu tô com medo dela vir pra cá, hein? Vamos ver aquele quadro ali, ó, galera. Olha aqui. Mais um quadro aqui. E até agora a gente achou. Essas duas fotos. A foto de bebê e a foto como se fosse da avó dela, né, gente? Aqui temos muitos livros. E mais fotos. Olha só, tem um rádio aqui. Dá pra... Dá pra gente ligar o rádio. Mais uma foto dela. Mais uma foto de campo. E... Onde ela está vindo, meu Deus do céu? E agora, gente? Eu queria ir no quarto aonde ela está. Ah! Ah, vou pular pela janela. Ai, mamãe! Socorro, fiquei presa! Ah, socorro, vai, Renatinha! Ó, tô conseguindo fugir, galera. Tô fugindo dela. Tô fugindo. Tô fugindo. Ai, minha Nossa Senhora, que ela não desiste. Eu tô entrando em tudo que é quarta. Porque agora eu quero ir lá pra esquerda, galera. Eu quero ir lá, ó, pra cá, ó. Eu acho que ela tá bem onde eu quero ir. Deixa eu ver se é aqui. É aqui, ó. Quero vir pra cá. Beleza? Pra gente dar uma analisada aqui. Que ela entra pouco aqui também. Mas aqui, ó, gente, parece que não tem nada. Nada, nada, nada. Esse quarto aqui, ó. Parece que não temos nada de interessante no quarto. É. Aqui embaixo, galera, a gente não achou mais nada. Até agora, só essa foto bem estranha de um bebê lá no porão, como se fosse algo muito escondido e a foto pendurada ali com uma pessoa que parece muito bebê, só que mais velha. E o que vocês acham disso, gente? O mistério dela tá relacionado a isso? Eu acho que está. Aqui em cima, gente, tem muitos quartos dela também, né? Tem a academia dela. Vamos dar uma olhada aqui. Que tem a foto dela do concurso, né? E mais pra cá, nós temos, ó, o escritório dela. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa anotada aqui? Não. Não. É tudo muito embaçado. E aqui? Também tudo muito embaçado, galera. Aqui nós temos outro quadro. Só que é um quadro abstrato. Não dá pra gente entender direito o que tem nesse quadro, ó. Não sei se dá pra ver uma pessoa, se não dá. Aqui é um relógio e um quadro de plantas. Gente, é o curioso que tem o computador dela aqui. Olha que curioso. A gente consegue clicar? Tá vendo? Aparece como se pudesse clicar, mas a gente não consegue clicar, gente. Não é estranho isso também? Muito estranho também. E, ó, aqui nós temos um quadro. E é isso. Gente, eu quero continuar revelando o segredo da professora malvada e procurando pelos quartos dela. Mas, como a casa dela é muito grande e o vídeo pode ficar muito grande, eu volto aqui pra revelar o segredo dela. Se vocês deixarem muito like. A gente continua procurando e eu quero dicas de vocês do que vocês acham. Eu não lembro se eu deixei a palavra secreta, mas caso eu não tenha deixado a palavra secreta, vai ser segredo, beleza? As pessoas comentarem segredo vão ganhar coração. Então, vai deixando a palavra secreta aí. Vai deixando o que vocês acreditam, né? Por que ela mora nessa casa tão grande sozinha? De quem são essas fotos? Vai deixando muito like. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game.